Tem uma coisa que a gente descobre aprofundando a conversa sobre inovação pessoal, que é a ideia de duas mentes. O Kahneman fala sobre isso, ele fala em mente rápida, mente vagar. O Goleman fala de mente emocional e mente racional. E a gente aqui na Bimodaz trabalha com mente primária, mente secundária. Eu acho que a melhor metáfora para a gente entender como é que a gente pode ter uma vida mais saudável é a gente encarar o seguinte. Gente, nós temos dentro de nós um canil com vários cachorrinhos e você é o adestrador desse canil. Então quando, por exemplo, você acorda de manhã, alguma coisa está te incomodando, é como se um determinado cachorrinho dentro de você começasse a dizer que tem alguma coisa que não está legal. Um dia eu fui fazer uma festinha aqui de quatro anos que eu estou em Terezópolis, a menina não foi na festa e eu fiquei todo... Aí aquele cachorrinho começou a... E eu falei, cara, ela não foi, não justificou e tal. E aí eu falei, por que esse cachorrinho está latindo? Aí eu parei e falei, não, peraí, se ele está latindo, é porque tem alguma coisa que aconteceu no passado, que eu não sei exatamente o que, que esse tipo de coisa não funciona. Aí eu parei, fui lá no cachorrinho, tentei entender o que ele estava ganhando, fui lá, falei com essa amiga minha, ela falou, ah, eu estive enrolada, não sei o que, desculpa, eu devia ter pedido desculpa, etc, etc. Acalmei, tirei da mente e a coisa passou. Olha só que interessante. Não fui eu que ficou chateado com aquela situação. Foi alguém dentro de mim, algum trauma que eu tenho, que eu não sei qual é, ficou reverberando quando eu acordei. Então o que eu tive que fazer? Eu, como adestrador, fui entender o cachorrinho, a mente secundária, foi entender o cachorrinho e disse assim, qual é a sensação que você está tendo? Ah, uma certa chateação, um pouco chateado, não sei o que. Beleza. Ah, mas que besteira, quero você ficar chateado. E eu não fiquei chateado. Eu, na minha maneira de pensar, não teria que ficar tão chateado. Mas alguém ficou, o cachorrinho ficou. Aí eu falei, então, cachorrinho, vem cá. O que está acontecendo? Vamos lá. Pá, 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 resolvi aquilo que foi embora da minha mente. Então quando a gente vê que a gente é um adestrador de cachorrinhos e toda vez que um cachorrinho aparecer com as coisas meio absurdas que não faz nem sentido você falar, ah, deixa isso pra lá, não esquenta a cabeça. Não, não é não esquenta a cabeça. É analisa aquilo que o cachorrinho está te dizendo, procura ter uma situação e qual é o objetivo? Reduzir ao máximo o tempo que aquele cachorrinho fica latindo dentro de você. E aí a sua cabeça fica limpa pra pensar nas coisas bacanas, nas coisas bacanas que você pode ter e fazer na vida. Toda vez que acontecer um problema desse, você dá uma parada, eu tenho até um caderninho que eu anoto, digo, qual é a sensação? O que eu posso fazer? Vamos agir. E aí de repente, rapidamente, aquilo ali se desfaz, o cachorrinho fica balançando o rabinho e tudo dá certo. A gente tem desenvolvido a inovação pessoal aqui na escola e eu te convido pra fazer parte aqui da Bimodais. Me manda um zap. 21-99-608-6422. Vou repetir. 21-99-608-6422. O que você me diz? 22-99-608-6422.